Trata-se do meu amigo Tião Mineiro e Moretti. Vocês é lá do Frutar, não é? Do Frutar, não é? Você é do Frutar, e você é da onde, Moretti? Beraba? Nós é vizinho de casa, lá seus parentes. Escuta, é Tião Mineiro e Moretti. Entra rasgando. Deixa cair. É o começo do fim, já estou vendo os sinais. Metade da mocidade estão virando marginais. É um bando de serpente, os mocinhos vão na frente e as mocinhas vão atrás. Pobre pai e pobre mãe, morrendo de trabalhar. Deixa o foro no serviço pra fazer o filho estudar. Comprar caro a prestação, para o filho passear. Os filhos se derrotando, fazendo o filho cantar. Ouvir um filho dizer, o meu pai tem que gemer, não mandei ninguém casar. O filho parece rei, filha parece rainha. Eles que mandam na casa e ninguém tinha farinha. Manda a mãe calar a boca, coitada fica quietinha. O pai é um vela, a esquerda é o trem fora da linha. Cantando agora eu falo, ferreiro que não tem galo. A vida é branca, coitada é branca e franquinha. Pra ser a filha formada, um grande amigo meu. O pão do diabo amassou, o pobre homem comeu. Quando a filha se formou, foi só de rosto de dedo. Ela disse assim pro pai, que vai embora soeiro. Pobre pai, banhado e franco. O seu desgosto foi tanto que o pobre velho morreu. Meu mestre é Deus nas alturas, o mundo é meu colégio. Eu sempre ficar cantando, Deus me deu o preguiné. Mata, cobre, mostra o pau, eu mate não apedrejo. Dragão de sete cabeças, também mate não alejo. Estamos ouvindo o respeito, o mundo velho não tem jeito. A vaca já foi pro ré.